Olá amigos e amigas, boa tarde. Oi gente, boa tarde. Estudantes de escola técnica foram vítimas de um assalto no ponto de ônibus. Isso aconteceu na serra. O bandido, gente, disparou contra um dos jovens, que por pouco não foi atingido. Os estudantes perderam vários objetos de valor, mas no fim das contas, os bandidos acabaram presos. Quem fala sobre esse crime é a repórter Vanusa Santana. Olá Vanusa, boa tarde pra você. E aí, Jorge, boa tarde pra você, pra Bruna, muito boa tarde pro pessoal que acompanha a gente de casa. Como vocês disseram aí, esse caso, esse arrastão aconteceu ontem, por volta de sete e meia da noite, ali em Civite 2, na serra. Vários estudantes ali que estudam numa escola técnica, localizada ali na região, foram vítimas desse arrastão. Três homens armados, dois deles menores de idade, saíram ali rendendo vários estudantes, várias pessoas que estavam em pontos de ônibus. Uma das vítimas, por pouco, Jorge Bruna, não aí sofreu um ferimento na bala, porque um dos bandidos acabou atirando durante a rendição dele. Esse jovem correu, conseguiu correr ali e não foi atingido. Graças a Deus, ele passa bem. Hoje de manhã, a gente foi ao bairro pra fazer, né, pra saber melhor o que aconteceu ali. E agora você confere uma reportagem. Um carro azul está parado no posto de combustíveis no bairro Tubarão na Serra. De repente, uma viatura da PM chega. Policiais com armas em punho descem. Eles vão em direção ao veículo e determinam que os ocupantes desembarquem. Três homens descem. Eles são revistados. A cena é acompanhada por frentistas. Com os suspeitos, os policiais encontraram vários objetos que haviam sido roubados durante um arrastão no bairro Civite 2, momentos antes. Os assaltos aconteceram nessa avenida, a avenida Talma Ribeiro Rodrigues, que fica em Civite 2. As vítimas, alunos de uma escola técnica que fica aqui na região. Uma das vítimas é um jovem. Ele contou pra polícia que voltava da escola por volta de sete e meia da noite. De repente, ele viu que um carro azul parou ao lado dele. Dentro estavam três homens armados. Esses homens exigiram que o jovem entregasse todos os pertences pessoais. Ele obedeceu prontamente. Mas, na sequência, um dos suspeitos acabou pegando a arma e atirando na direção do jovem. O jovem correu aqui desesperado pela avenida. Acabou caindo no meio do caminho. Assim que eles viram que o jovem estava correndo, o grupo também fugiu. A equipe de Força Dática conseguiu visualizar o exato veículo com a mesma placa que estava sendo informada e realizou a abordagem num posto de combustível. Inclusive, nesse momento, os criminosos estavam tentando abastecer o veículo sem nenhum real. Ou seja, possivelmente, o frentista ali seria mais uma vítima de um crime deles. A arma usada pelos assaltantes foi encontrada dentro do carro. Estava com uma munição deflagrada. Então, os policiais conseguiram abordar, sabendo que, de fato, se tratava de um veículo com restrição de furto e roubo. Já determinou que todos os indivíduos no veículo se deitassem no chão. Até porque já havia uma denúncia de arma de fogo presente. Tanto que a arma de fogo foi localizada e os policiais efetuaram a detenção dos indivíduos. Dos três suspeitos, dois são menores de idade e têm 16 anos. O terceiro criminoso é Tiago Lopes Coutinho, de 18 anos. Ele foi preso e os adolescentes apreendidos. Todos foram levados para a Delegacia Regional da Serra. Tiago negou o crime. Disse que havia pegado uma carona. Ainda não se sabe quantas pessoas foram assaltadas nesse arrastão. Mas a polícia pede que as vítimas denunciem. Pois é, esse rapaz que vocês acabaram de ver aí, o Tiago, foi encaminhado na manhã de hoje, depois de passar pelo DML, para o presídio. Já os dois adolescentes foram encaminhados para uma unidade de ressocialização. Bruna e Jorge. Tá certo, Vanuz. Obrigada aí pelas informações. Que estrago, hein? Fizeram um arrastão, deram um trabalhão para a polícia, mas tá aí. Foram pegos. Olha essa imagem fortíssima, né? O resultado desse assalto. Começou no ponto de ônibus e acabou terminando aí no posto de combustível. Vanuz, obrigada pelas informações.